Brasil! Tchá tchá tchá! Brasil! Tchá tchá tchá! Fala meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje você não leu errado, gente! Hoje é um tutorial de make pra Copa! Uhul! É, tá bom! Deixa eu explicar, gente! Hoje vai televisionar um jogo da Copa, né? Uma final onde o Brasil ganha e o mais legal é que a gente já vai estar comemorando desde o início porque o Brasil vai ganhar, entendeu? E como a quarentena aí tá um negócio assim meio morno, meio lerdo assim, sabe? Sem nada muito bacana pra estar fazendo dentro de casa eu e meu marido, a gente vai assistir o jogo e eu vim fazer uma maquiagem da Copa com vocês, entendeu? Já fiz essa pele mais cedo porque, enfim, eu tava me arrumando mais cedo e tal então a pele já tá pronta, mas eu gravei pra vocês, então eu vou deixar a pele aí passando pra vocês verem, tá bom? Vou fazer os olhos agora juntinho com vocês, tá bom? Então partiu ver a pele e aí a gente já volta aqui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Vou começar passando o corretivo da Mislari Que é de sempre, gente Agora é 3h25, o jogo vai começar daqui 20 minutos E é o tempo que eu tenho mesmo pra fazer só os olhos, né? Tá ótimo Brasil! Tchau, tchau, tchau! Brasil! Tchau, tchau, tchau! Ai, gente! Eu vou até pôr minha camiseta do Brasil Eu acho que eu ainda tenho ela Se eu tiver eu vou pôr Make da Copa pra vocês Bom, gente, pra fazer a make da Copa Vou usar essa paleta aqui, ó Da City Girls Eu já usei com vocês em algum vídeo aí E aí eu fiz uma maquiagem azul e verde A maquiagem ficou super bacana, gente Eu fiz até um negocinho branco, assim Diferente e tal Se vocês quiserem ver Eu deixo o vídeo linkado aqui em cima Eu vou começar com o verde Não Vou começar com o azul, tá? E aí não vai ter muito segredo, não, gente Eu vou depositar o azul aqui, ó No canto externo Depois o verde E depois o amarelo A gente só tem que cuidar mesmo Nas transições das cores, tá? O pincel que eu tô usando É o 309 da Seven Colors Vocês sabem que eu amo Todo vídeo de comprinhas Tem pincel desse Na compra Porque ele é maravilhoso Porque ele é baratinho Fica a dica pra vocês Ó, já tô esfumando a bordinha Só que, gente Tá caindo um pouco de sombra aqui Na minha pele pronta Então, o que que eu vou fazer? Aquela caminha com pó da Mahave Que foi o pó que eu usei pra Maquiagem aqui, tá? Ó Só pra gente Não se cagar inteira Esse azul, gente Já falei pra vocês É a coisa mais linda Pelo amor de Deus Agora eu vou pro verde Com o mesmo pincel, tá? Eu só limpei ele aqui num pano E aí eu vou depositar aqui o verde É Brasil real, gente Eu tô até querendo postar esse vídeo Ainda hoje Mas se eu for postar ele ainda hoje Eu vou ter que esperar o... Aí o vídeo não vai entrar às 18, entendeu? Muito fácil de trabalhar Nas transições de cores Com essa paleta, gente As sombras da City Girls São incríveis E aí agora eu vou pegar um pincelzinho assim Tipo linguinha de gato Vou no amarelo E aí eu vou depositar aqui, gente Não tem segredo não Essa maquiagem Coisa mais fácil que vocês já viram na vida É Brasil Tchau, tchau, tchau Gente, sério Deixa eu contar pra vocês Eu sempre gostei muito de copa Assim, no sentido de tipo Fazer roupa e tal, sabe? Eu sempre customizava roupa minha Eu já pintei calça Escrita assim Brasil e tal, sabe? Eu passava tinta na cara Eu sempre fui muito assim, entendeu? Aí Ontem eu tava assistindo Big Brother Aí passou no comercial, né? Que ia ter o jogo do Brasil e tal Aí eu falei pro meu marido Mô, vamos assistir Não sei o quê Ele falou Vamos Demorou Aí eu falei Ah, eu vou gravar um vídeo Vou fazer uma make Vou catar minha bandeira do Brasil Vou, gente Já catei ela já Só não achei minha vuvuzela Tristemente Que aí agora, né? Como que eu vou fazer barulho Sem a vuvuzela? Ó Só com um pouquinho de pó da Fenza Que é o pó que eu já tinha usado na pele Eu tô passando aqui, ó Na bordinha Gente Já fiz então aqui, ó Nos dois olhos Aí Eu tô só Voltando com um pouco do azul Com um pincelzinho de esfumar mesmo Aqui, ó No final Agora eu vou no verde Sem mistério, gente No meio E agora o amarelo Por que que eu fiz, gente? Nessa sequência de cores? Porque se eu coloco o verde Aqui na borda de fora E aí o azul E o amarelo O azul com o amarelo dá verde Então a maquiagem ia ficar muito esverdeada Então Quando a gente vai fazer maquiagens coloridas A gente tem que pensar Numa cor junto com a outra Se vai dar outra cor Que já tem na maquiagem Se na maquiagem se torna basicamente de uma cor só Entendeu? Por exemplo Se eu vou colocar roxo Azul e rosa na maquiagem Eu vou colocar de um jeito estratégico Porque o rosa e o azul vai dar roxo Então talvez a maquiagem fique roxa demais Então a gente tem que pensar Nesses pontos Quando a gente vai fazer uma make colorida Tá? Por isso que eu fiz dessa forma Eu ia até começar com o verde por fora E aí eu mudei de ideia E aí eu vou só dar uma reforçada no rímel Já tô com bastante rímel É só pra pintar mesmo Porque acaba caindo sombra, tá? Não, eu não tô louca Tô passando esse batom aqui, ó Da Adversa Que é na cor Tina Verde, meus amores E embaixo eu passei o azul Que é a cor Bonnie Bonnie E por que que eu fiz isso, gente? Porque eu tenho um batom azul E um batom verde E eu não uso pra nada Então esse é o momento de usar, né? Olha aí, gente Coloquei uma blusinha amarela Porque eu procurei minha roupa Minha blusinha da copa Que eu usei Na última copa Mas não encontrei Eu devo ter já desfeito Coloquei minhas pulseiras Essas pulseiras eu fiz, gente Em alguma copa Muitos anos atrás Deve ter, sei lá Uns oito anos atrás Há umas duas copas pra trás Eu devo ter feito essas pulseiras E eram pulseiras normais E aí eu fui passando fita Tá vendo? Eu tenho até hoje E aí coloquei Agora só falta pôr um brinco Coloquei o brinco Vou mostrar pra vocês Que a gente comprou salgados também Pra gente comer Enquanto assiste o jogo Refrigerante Como esse final de semana é de Páscoa E eu fiz ovos caseiros A gente já tem besteira, né? Já tem chocolate aqui e tal Estamos prontos Uhul Meu marido tá de laranja Eu acho que ele não tá pronto Como animar a quarentena Uhul Bom, gente Agora sim tô pronta Peguei minha bandeira Vai, Brasil! Eu podia colar uns cílios Podia fazer uns troços assim Mais legal na make Sabe? Um brilho e tal Mas tá bom assim, né, gente? Só esse batom Esse brinco aqui Já tá bom demais, né? Não é o caso Jogo começou, gente Vai, Brasil! Coloquei minha bandeira aqui já Vai, irmão, comemora aí Ihul Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Tudo bom? Gente, olha aqui, ó Que a gente comprou pra assistir o jogo Aqui tem umas esfirras E aqui tem uns salgados A gente comprou no croque Que tem mais ou menos perto aqui de casa e tal É um lugar que vende salgado muito bom Aí a gente comprou bolinha de queijo, coxinha, risole Esfira de carne E esse pastel aqui Ele tem tipo uns legumes dentro, ó Meu marido ama Aí a gente cortou no meio E aí, tá aí, ó Agora é só comer Assistir E gritar Gol! Gol! Brasil! Não, Brasil Olha lá, olha lá Olha, você arriscou, gente Sou mó legal, amor É Tudo bom? Comi muito E ainda tô comendo chocolate Sabe o nome disso? Zóio Você é trouxa Gente, olha Tô comendo aqui agora ovo de Páscoa Olha só Esse aqui que eu fiz É trufado de prestígio Tá uma delícia Gente, tá no segundo tempo, hein É agora, hein Treze minutos Ai, que bosta Uhul! Uhul! Brasil! Soltaram fogo, você escutou? Soltaram fogo, amor Tem gente igual eu Vibrando Tô vendo Mor Brasil Tchá, tchá, tchá Brasil Coisa a bandeira aí Vá nós Brasil Tchá, tchá, tchá Uhul! Ronaldinho O que que aconteceu? É o Galvão Vai Brasil! Brasil Tchá, tchá, tchá Brasil Tchá, tchá, tchá Tô animado aí Você nem gritou gol Grita gol Gente, bem se vê Que eu sou a animação pura E meu marido é o... Não sei É o bocejo puro Gol Vai Brasil! Vai Brasil! Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Ô gente, nem falei mais, né? Ó, comi esse ovo aqui Que eu fiz pra mim De bem casado Aí eu... Aí eu comi todo o recheio, ó Ainda tem mais esse sabão daqui De bem casado Eu faço há bastante tempo já Esse sabor Mas eu nunca tinha feito pra mim Eu me apaixonei, sério E o ovo que você comeu, amor? Muito bom, né? Qual que era? Fala pras minhas seguidoras É... Trufado, que fala? É Trufado de prestígio Trufado de paçoca Seu favorito parece que é o de paçoca É E o gol, amor? Tô com sono, velho Isso que eu tomei café Mô, Brasil É tchá, 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 amor Eu fiz sua cabeça Três vezes Mô, Brasil é penta, hein? É penta há 18 anos e não saiu mais do penta Não fala assim Tem tanto país que não é penta Não fala assim, coitada Ela quer o queijo Ele tá aqui, ele quer o queijo Ninguém vai entender A oleosidade já tá vindo, ó Eu fiz essa pele uma da tarde, às 7h20 E eu vou postar esse vídeo daqui a alguns minutos pra vocês Então vim só finalizar o vídeo mesmo Sobre o batom, gente Eu sei que a maioria das pessoas não gostam e tudo mais Que vocês podem achar feio e tal Não é um batom que eu uso pra sair, né? Eu passei mesmo porque Pra brincar, divertir um pouco e tudo mais, tá bom? Mas Claro que aqui no caso Era melhor uma outra opção, né? Deixa o like Meu, esse menino é só ligar a câmera, gente Ele começa a bocejar Você não tá... Então vai, termina aí o vídeo pra gente É isso aí, galera Valeu Por esse... Domingo Essa viagem no tempo Né? Tipo no filme lá Dos Vingadores Né? Né? Gostei Não sei o que falar Fala pra elas que você gravou uma receita Que eu vou postar Eu fiz uma receita Ela ficou gravando E ficou bem legal Se inscreve aí que vocês vão ver A receita que ela vai postar O vídeo Dá um like aí no vídeo Se inscreve no canal No canal dela E é isso aí Valeu Falou, gente Falou Então é isso, meus amores Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Aqui na tela tem outras opções É só clicar em algum desses vídeos É só clicar em algum desses vídeos e continuar aqui no canal, tá bom? Um beijo no Cora E até o próximo vídeo Tchau Tchau